Bom dia, bom dia pessoal, mais um dia né, hoje é sexta-feira, dia 6, a gente tá levantando pra cuidar do nosso tesouro, aqui é o Francisco aí, ali o tesouro ali, toda a mija, a gente põe fralda, ela mija a fralda toda e a mija tanto que ainda vaza, assim, tem que achar uma fralda boa que segura mesmo, entendeu gente? Tá aqui, a cara de pau aqui ó, eita, eita veinha, cara de pau, tá aqui ó, ninguém tirou a dentadura dela pra ela poder dormir, nós vamos levar ela agora, pra fazer dela os tratos né, o dia de beleza né gente, então daqui a pouco nós voltamos aí, né, a gente retorna, pra mostrar a vocês ali né, a camisa tá cheia de xixi por trás ali, então nós vamos ter que trocar tudo, tem que lavar tudo tá gente, então daqui a pouco nós voltamos aí pessoal, tá aí a mamãe aí, a camisinha passadinha, limpinha, cheirosinha, piteadinha, cheirosinha, agora eu vou colocar a fralda, a gente põe fralda e levar ela pra mesa pra tomar café, tá aí, ó meu tesouro, esse carvão tá demorando virar diamante gente, esse carvãozinho aí pessoal, que eu tava falando, esse carvãozinho tá demorando virar diamante viu, que tá Ela tá lá, a gente já trocando direitinho Tá cheirosinha, graças a Deus Bonitinho ali A gente tá lá trocando ali, colocando choque Agora Eu falei Tem que virar junto assim Porque ela tem trincas, trincou a coluna Então não pode só um virar A gente vira ela, tem que ser dois Porque se um virar, pode dar uma torção Lá na coluna Que pode encarnar mais prejuízo Pra ela, coitadinha A gente põe a perna dela pra fora Que cheirosa, gente Eu tenho que cortar o cabelo que eu ainda não cortei É Levanta a cabeça Mostra esse povo, como a senhora é linda Carmosa Né A gatona que já foi linda Casou com 13 anos, gente Com 13 anos, teve 12 filhos Que coisa, hein Apenas Eu tava falando A gente casou com 13 anos Teve 12 filhos 12 filhos, gente E hoje tem eu e ele aqui Só eu e o Francisco Que estamos cuidando dela Mas Deus é grande Deus é justo, gente Agora é isso aí Obrigado Um ótimo dia aí, gente Deus abençoe O seu lar Abençoe sua casa Seu filho, seu pai O seu marido Que Deus derrame bênçãos aí Imensamente Infinitamente Pra todos vocês Muito obrigado Falou o grande amigo Carlos Os medicamentos Pois, gente Acabou aqui o creminho dela Alguém quiser passar o Pix Pra gente comprar Ficaria muito grato E você seria muito abençoado Muito obrigado Uma ótima sexta-feira